E eu refriando as margens plásticas de um povo heróico, um prato retomante E o sol na liberdade, raios fúrgidos, ele enviou no céu da pátria nesse instante Se o melhor, essa é a vontade, conseguimos conquistar o braço forte Vem teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó pátria do sol e salve Brasil, sonho intenso, raro e fílido, de amor e de esperança a terra desce Se o melhor, o bom, o céu, o jovem, o ímpio, a imagem dos reis desclarece De grande terra, a própria natureza, a estrela, a espécie do ar e do morso E o teu futuro escreve essa grandeza, a terra adorada Entre outras milhas brilhantes, não vale a nada Seus filhos, esse sol é espante de pátria amada Brasil Música Esperança, o meu nome é pedreira, deste solo sagrado da morte Música